... aqui para falar da Zona Franca de Manaus e hoje a gente recebe aqui o deputado federal Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados. Deputado, né? A gente tem visto aí esse bombardeio da Zona Franca de Manaus, agora essa possível medida para cortar incentivos fiscais do polo de refrigerantes aqui de Manaus. O que está acontecendo? Bem, primeiro, bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores. As pessoas não têm percebido a gravidade do que está acontecendo na Zona Franca de Manaus. Durante muito tempo nós sofremos ataques assim, ataques no polo de concentrados, ataques no polo de eletroeletrônicos, ataques no polo de informática. Dessa vez é um ataque estrutural ao modelo Zona Franca. Dessa vez o governo reduziu o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para quem produz fora da Zona Franca. E isso diminui a diferença de custo de quem produz aqui e quem produz fora. E óbvio que é muito mais eficiente, se você tiver o mesmo nível de imposto, produzir em São Paulo, porque você está mais perto dos insumos e está mais perto do mercado consumidor. Diminui a nossa vantagem. Por isso que tem incentivo para as pessoas se instalarem aqui no estado do Amazonas. Muita gente acha que o fim da Zona Franca, ou um ataque à Zona Franca, só prejudica quem trabalha lá. 100 mil empregos diretos, 400 mil empregos indiretos. Já seria muito. Mas, na verdade, 90% da receita de CMS do estado do Amazonas, que paga escola pública, que paga hospital, que paga médico, que paga professor, é de impostos recolhidos pelas indústrias da Zona Franca de Manaus. A riqueza circulante no nosso estado é decorrente da Zona Franca de Manaus. Então, o problema da Zona Franca é um problema de todo mundo. De quem tem filho na escola, de quem tem uma construtora, de quem é dentista, de quem é advogado, é um problema de todos. Nós precisamos unir o estado do Amazonas. O governo agora, dizem que por retaliação, eu prefiro acreditar que isso não seja verdade, dizem que por retaliação política, o presidente ameaça reduzir ainda mais o percentual do IPI dos concentrados. Isso tiraria algumas indústrias daqui que são muito simbólicas. Até não geram muito emprego, mas são muito simbólicas, porque são marcas multinacionais. Só para a gente entender e explicar aqui para quem está assistindo, a gente é isento do IPI, né? Não pagamos IPI, mas as outras indústrias de fora do Brasil pagam. Como é que isso mexe com a nossa vantagem? Vamos pegar um exemplo que eu acho que é muito bacana, até porque está aparecendo aí na tela e as pessoas vão entender, que é a moto. Sim. Se alguém quiser produzir uma moto em São Paulo, pode comprar todas as peças da China, só montar a moto e vender. Vai pagar imposto. Vai pagar IPI e vai pagar imposto de importação. Pode até comprar a moto pronta e vender. Quem quer produzir uma moto na Zona Franca de Manaus para não pagar imposto, tem que cumprir um negócio que se chama processo produtivo básico, PPB. O que diz o processo produtivo básico? Ele diz todas as etapas da produção da moto que tem que ser feita aqui. E agrega valor ao produto. Não pode comprar o motor da China, não pode comprar o pneu da China, não pode comprar o aro da China. Isso faz com que você tenha uma cadeia maior e, portanto, gere muito mais emprego. Porque esse é o objetivo final. Esse é o objetivo final. Por isso que aqui na Zona Franca, se você importar o produto pronto, você paga imposto. Você tem que produzir aqui, fabricar aqui. Porque se eu importo uma moto, eu não gero emprego nenhum. Talvez o emprego de alguém que vai fazer o trabalho alfandegário. Se eu produzo uma moto aqui, eu gero esses empregos que o telespectador está vendo aí na tela. Milhares de empregos. Porque eu tenho que cumprir todas as etapas da produção. Então, no Amazonas, em Manaus, na verdade, não se paga IPI. No resto do país, paga IPI. O que o governo fez? Reduziu o IPI. E, consequentemente, diminuiu a diferença entre produzir em Manaus e produzir fora. O que nós defendemos? Nós não defendemos derrubar a decisão do governo para tudo. Porque não nos importa reduzir IPI de carro, não nos importa reduzir IPI de fogão, de geladeira, porque nós não produzimos carro, fogão e geladeira aqui. O que nós queremos é que o governo retire do decreto os itens produzidos na Zona Franca. O governo firmou esse compromisso, mas até agora não cumpriu. Por que que não cumpriu? Vocês foram até lá, a gente viu toda a movimentação. O governador Wilson Lima gravou um vídeo nas redes sociais. Por que que não aconteceu? Isso estava previsto para março, né, deputado? Estava previsto para março, porque o decreto que eles publicaram tinha um erro, vencia no dia 2 de abril. Ao invés de publicar o novo decreto, cumprindo os compromissos de retirar os itens da Zona Franca, eles prorrogaram o decreto anterior por mais um mês, aumentando mais um mês a nossa agonia. Por que que não publicaram? Aí são várias versões. O que dizem é que tem três itens que o governo não aceita retirar, que é os concentrados, que é bens de informática e que são as motos, porque ele quer dar um sinal para esse pessoal que faz motocicleta com ele, Brasil afora. Só que motocicleta, bens de informática e concentrados, significa 75% dos empregos da Zona Franca de Manaus. Então, não voltar à situação anterior desses três itens, significa, na prática, acabar com a Zona Franca de Manaus, com os empregos, com as escolas, com a riqueza dos amazonenses. Deputado, para a gente finalizar aqui, eu queria saber agora o que vocês estão fazendo, quais são as articulações, as manobras, para tentar conseguir essa reedição do decreto e barrar novas medidas que podem vir por aí. Primeiro, existe uma ação, e eu não sei nem provocada por quem, de um partido político, do PROS, que questiona a constitucionalidade desse decreto no Supremo Tribunal Federal. Nós não fizemos isso, porque, como eu disse, nós não queremos derrubar o decreto inteiro, nós queremos apenas tirar os itens da Zona Franca. E aí nós temos, dentro dos instrumentos que a gente tem no Congresso Nacional, pressionado o governo para cumprir esse compromisso. Por exemplo, senador Eduardo Braga e senador Omar ontem derrubaram a sessão da Comissão de Constituição e Justiça que ia discutir a reforma tributária. Disseram não, só tem discussão sobre a reforma tributária depois que resolveu o problema de Manaus. Pauta de interesse do governo. Eu sou o vice-presidente do Congresso Nacional, mas acabo atuando como presidente. Das 27 sessões do Congresso Nacional, o presidente, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presidiu uma e eu presidi 26. Então, eu tranquei a pauta do Congresso Nacional. Não tem sessão do Congresso Nacional para votar as matérias de interesse do governo, enquanto eles não publicarem o decreto. A gente está fazendo ali uma guerra de guerrilha dentro do parlamento, mas é preciso que a sociedade brasileira entenda, a amazonense, entenda a gravidade do problema. Não é um problema só de Manaus também. O interior do Amazonas vive de repasse de ICMS e de fundo de participação dos municípios, que terá uma queda drástica sem a Zona Franca. Então, é um problema do Estado inteiro. É preciso união. É preciso que quem é contra o presidente politicamente faça o trabalho de resistência, mas quem é a favor precisa estar do nosso lado também, mandando mensagens positivas, pedindo que o presidente cumpra o seu compromisso. Isso não é uma briga política. Isso é uma briga pelos empregos e pela vida dos amazonenses. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Cedinho aqui nos 6 Horas. Boa sorte lá e a gente espera que tudo se resolva. Vai se resolver porque nós vamos lutar bastante, mas não está fácil. Verdade, né? Vamos lá continuar cobrando, principalmente. A gente vai para o intervalo comercial. É bem rápido. Voltamos já.